Você sabe quando o seu cachorro está estressado ou entediado? Oi gente, tudo bem com vocês? Ontem não gravamos vídeo porque eu acordei e tive uma surpresa dentro de casa. O Pingo, meu caramelo marrom, estraçalhou os brinquedos dele. Além de ter ficado pro lado de fora de casa, estavam rasgados e eu nem quero pensar onde está o olho do patolino. Aqui em casa, nós sempre tivemos uma rotina de passeio e desde março essa rotina foi interrompida com agravamento da saúde do Sully, que você já acompanha aqui no canal. O Pingo, ele sempre foi um cachorro muito ativo, então eu imaginei que ele devia estar precisando muito sair de casa e voltar à rotina de passeio. Antes do Sully adoecer gravemente, eu e ele a gente fazia uma hora de caminhada todos os dias e isso mudou muito depois de março. A nossa rotina ficou bem limitada. Aí, depois do café da manhã, eu peguei a guia e chamei ele pra passear e ele ficou elétrico. Eu soltei ele da guia num espaço sem movimento de veículo e deixei ele brincar por meia hora à vontade. Até vimos o incêndio e ligamos pros bombeiros. Nós vamos tentar repetir isso todos os dias porque não existe remédio melhor pra ansiedade, pro estresse e tédio do cachorro do que uma rotina com passeio e faz bem até pra gente. Aqui em casa, os cachorros são a nossa companhia, então a gente se importa muito em saber se eles estão passando por alguma coisa que a gente possa melhorar. E você? Você sabe quando o seu cachorro tá estressado ou ansioso? Eu vou deixar aqui embaixo alguns sintomas que ele pode apresentar. Comportamento destrutivo, destrói brinquedo, roi móveis, a caminha coberta chinelo, coceira. O Pingo tem apresentado uma coceira na orelha que nunca acaba. Latido em excesso. Ele também tem latido demais no portão, que é um comportamento que ele nunca teve. Tenta chamar atenção. De vez em quando eu tô trabalhando aqui e ele tá aqui nos meus pés ou lambendo a minha mão. Também são outros sintomas de estresse no cachorro. Lamber as patas em excesso. A agressividade. Inclusive, hoje, quando a gente saiu na rua, o Pingo latiu pra todo mundo que ele encontrou, que é uma coisa que ele não fazia antes. A agressividade nas brincadeiras. Queda de pelo. Falta de apetite. E você? Já tinha pensado sobre como os cães podem ficar entediados? É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até a próxima.